Olá, começa agora mais um assunto de estado especial eleições. No programa de hoje vamos falar sobre os efeitos das eleições na sociedade brasileira. Com alta polarização política, amizades e relações familiares enfrentam desafios significativos. Vamos entender como as disputas eleitorais geram essas divisões e conflitos e também oferecer estratégias para reconstruir laços e promover o diálogo. E para conversar comigo, a nossa convidada de hoje é Aline Tomé, doutora em Ciências Sociais. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Doutora, como que a polarização política tem afetado as relações interpessoais no Brasil hoje? Então, no Brasil a gente vê, especialmente de 2018 para cá, as famílias serem muito atingidas, as relações de amizade passarem por momentos delicados por conta de questões políticas. E como a política está sendo interpretada atualmente pelas pessoas, isso leva a brigas, a pessoas que não se falam mais, a conflitos, o que é muito delicado e difícil de conviver. E como que isso abala o bem-estar mental dessas pessoas no médio ou longo prazo? Pois é. Do ponto de vista da própria pessoa, do indivíduo, isso vai gerando um isolamento que os próprios tempos que levam a esses conflitos da forma como eles acontecem envolvendo muito as novas mídias, as redes sociais, a internet, isso já tende a isolar bastante mais os indivíduos. E com essa polarização, a gente ainda tem um outro aspecto que é o da convivência afetiva, emocional com pessoas mais próximas, como família e amigos, que vão sendo prejudicadas também. Então, se o processo já seria de individualização, já seria muito complicado, fica mais ainda com esse fenômeno da polarização, da forma como ele está sendo construído. A doutora comentou nas redes sociais. Qual o papel das redes sociais enquanto responsável por essa polarização? Pois é. Grande parte das tentativas que têm acontecido agora de negociações para normativas, para políticas públicas, têm sido no sentido de como regulamentar essas redes sociais. E aí é um conflito grande, porque vai envolver as chamadas big techs, vai envolver o governo, os indivíduos, a sociedade e, de certa forma, também outros grupos econômicos de poder. Então, tem muitos agentes importantes envolvidos aí nessa questão. Porque o que acontece? A gente vive em uma era em que a necessidade da viralização, do escândalo, que é o que faz com que o algoritmo se alimente e vá reproduzindo, que é totalmente do interesse de políticos para ganharem projeção, para aparecerem. É necessário que esses escândalos aconteçam e aí isso vai gerando conflitos e ódios de várias partes. A questão é que, para a democracia, isso é muito problemático, porque a democracia pode e envolve conflitos, porém é necessário um diálogo ou uma disputa no espaço público que leve a algum lugar e não somente que separe ou que faça com que as pessoas não se falem mais entre elas ou algo nesse sentido. Então, é um novo contexto. Regulamentar ainda é algo muito desafiador, mas já está acontecendo e a expectativa é que continue. A gente hoje já tem na ONU uma discussão de a questão de a imagem que a pessoa tem ser um direito fundamental. Então, ela não pode ser destruída, ela não pode ser ferida por meio de mentiras ou algo nesse sentido, que é o que acontece muito nesse contexto. Então, a Europa já tem uma regulamentação, outros países já têm trabalhado, o Brasil, inclusive, tem trabalhado também nesse sentido, embora, muitas vezes, possa lidar de uma forma muito difícil com outro pilar da democracia, que é a da liberdade de expressão, da livre imprensa, da diversidade de fontes de informação, ainda assim faz parte da realidade atual e isso precisa de regulamentação, não dá para ser uma terra de ninguém. E qual que é a expectativa da doutora a respeito? A doutora acredita que vamos conseguir chegar em breve a esse momento de regulação, porém mantendo a democracia na sua plenitude? Sim, sinceramente, eu creio que até para manter a democracia na plenitude, isso vai ser essencial. Uma das grandes características também desse momento que vai formando a imagem da polarização é a difusão de falácias. As pessoas vão divulgando informações que não são verdadeiras, como se fossem, elas se repetem, repetem, repetem e as pessoas passam a acreditar e vai ao ponto de muitas vezes se tornarem verdades. Então, isso, para a democracia, do ponto de vista do pilar, de haver eleições justas, livres, frequentes, com tantas mentiras sendo colocadas e viralizadas e tornando verdades tão rapidamente, esse pilar da democracia fica extremamente prejudicado. Então, até para que haja uma liberdade de expressão, as instituições democráticas, elas não podem ser prejudicadas. Então, não é regular, não é entrar na casa da pessoa, no celular da pessoa e dizer o que ela vai ou o que ela não vai fazer. É ter algum tipo de regulamentação como o espaço público tem. A internet, ela é uma espécie de espaço público. Então, se na nossa convivência a gente tem tipificações de crimes, a gente tem responsabilidades, não pode ser diferente com o universo das redes sociais e da internet. Um comportamento que surge com mais evidência nessa época eleitoral é o viés da confirmação, que é um fenômeno psicológico em que a pessoa tem suas crenças pré-existentes e a lei ignora tudo o que for contrário a isso. Como que esse viés da confirmação contribui para a divisão da sociedade? Então, nas ciências sociais a gente tem uma discussão sobre as questões para além da racionalidade que afetam a política. O que é que levam as pessoas a votarem em um determinado partido político, em um determinado candidato ou apoiar uma determinada ideologia? Ela está pensando racionalmente em custos, benefícios, observando o que está acontecendo na realidade ou existem outros fatores que levam a isso? Então, existem fatores de ordem tradicional, é difícil quebrar com tradições. Existem também os fatores de ordem emocional. Aquelas lideranças que ficaram bastante famosas há um tempo atrás, traz aqui no Brasil também as lideranças carismáticas, elas trabalham muito com isso, com o desenvolver nas pessoas o emocional, o afetivo, as paixões, os ódios, e aí a racionalidade pode ficar um pouco de fora. Então, quando a pessoa está nessa lógica do viés da confirmação, ela pode ver, do ponto de vista racional, números, dados, situações da própria vida dela. Tem muitos estudos atualmente sobre as pessoas que era chamada classe C, que apoiam medidas que, em geral, precarizam ainda mais os seus trabalhos, as suas vidas. Muito pouco muda ou tem mudado nas vidas deles e eles apoiam ideologias que, evidentemente, vão prejudicar ainda mais o afrouxamento de legislação trabalhista, de proteção, precarização da saúde. E, ainda assim, essas pessoas estão, de alguma forma, apaixonadas, seduzidas ou com medo. As emoções também de medo, de ódio, elas também acabam dominando muito. Cria-se esse opositor que gera muito medo, que gera possibilidades da pessoa pensar que ela vai passar por alguma coisa muito ruim se ela seguir uma lógica de algo que ela não acredita. E aí ela perde a racionalidade dela, ela passa a agir com paixões e isso é uma característica que reforça muito governos populistas. Essa perda da racionalidade e aí as pessoas só querem realmente confirmar aquilo que elas acreditam ou, pelo menos, que foi construído mentalmente para elas, mesmo que seja recente. Mas parece que é uma coisa muito antiga e não necessariamente é. E existe alguma maneira eficaz de se combater esse comportamento do viés da confirmação? Ou é infrutífero tentar convencer alguém de que ele não está atuando com racionalidade e que ele pode vir a ter um diálogo mais racional e vendo até números e comprovações que a doutora falava? Perfeito. Em algum momento isso precisa acontecer. Ao longo da história a gente teve outros casos de momentos em que isso ocorreu, governos populistas que tinham uma grande adesão, muitos deles autoritários. Acaba o caso mais famoso, que muitas associações complicadas são feitas, que é o caso do nazismo na Alemanha. Ali chegou-se ao ponto absurdo de as pessoas não perceberem que outras pessoas estavam sendo mortas, que outras pessoas não tinham não só direitos de cidadão, direitos econômicos, mas que essas pessoas estavam sendo exterminadas. Via-se, mas não enxergava-se. A desumanização dessas pessoas era tão extrema que isso acabou levando a um dos vários grandes absurdos que a gente teve e tem ainda hoje, ao longo da história. Então, se chegou várias vezes a soluções e creio que a gente vai chegar também agora, em algum momento. Agora, para isso, eu imagino que a gente precise primeiro lidar com esse novo ambiente que nós temos, as comunicações. Então, essas iniciativas de regulamentação, essa nova compreensão do ser humano com seus direitos fundamentais, tendo a questão da sua imagem que não pode ser corrompida, que não pode ser falseada, que não pode ser tratada como algo que não é um bem precioso, um direito fundamental. Isso precisa, essa mudança de mentalidade, eu acredito que seja um caminho para a gente começar a lidar um pouco melhor com isso, para que as pessoas comecem a voltar um pouco para o seu prumo e entender que a política, ela é a arte da disputa do espaço, mas sem necessariamente haver uma aniquilação de um polo oposto ou algo nesse sentido. Um fato que preocupa muito a sociedade é o número dos crimes motivados por política. A gente trouxe aqui uma arte para ilustrar. Só no primeiro semestre de 2024, são 187 registros de crimes motivados por política em que a vítima é uma liderança política ou seu familiar. Esse número comparado com o mesmo período dos dois últimos anos, ele até é menor. Aqui a gente trouxe por tipo de crime, com mais ocorrências, ameaças, agressões e, em terceiro lugar, homicídios. Na visão da doutora, o que fazer para reduzir esse número de crimes motivados por política? Pois é, se a gente olhar os dados ali no slide anterior, a gente observa que nos períodos como o que nós estamos vivendo agora de disputas eleitorais, isso aumenta bastante, salvo 2020 ali, que a gente sabe muito bem que além da questão das disputas eleitorais, a gente tinha pandemia, então as pessoas estavam numa dinâmica muitíssimo complicada e que ela era atípica, ainda bem que é atípica. Mas em períodos de disputa eleitoral, isso tende a aumentar, que é o que a gente está vivendo agora. Então, por enquanto, não está tão alto assim, o que pode ser uma evidência de que nós estamos um pouco melhor adaptados. Não tenho como confirmar isso, mas pode ser que agora que as disputas eleitorais, elas já foram quase que totalmente transferidas para a necessidade do uso do espaço virtual, das mídias, das redes sociais, da internet. Agora, talvez as pessoas estejam um pouco mais acostumadas de perceber que nem tudo que elas recebem é verdade, de que muitos prejuízos aconteceram devido a essas brigas, a esses conflitos, talvez nem tanto no espaço público, da política mesmo, mas nas vidas pessoais delas. Isso afeta a família, isso afeta as amizades, isso afeta relacionamentos amorosos, porque cria-se imagens, mas está em jogo convivência, está em jogo moral. Então, espero que seja algo que aponte para que estamos, pelo menos, começando a nos adaptar a esses novos tempos, porque muitas coisas aconteceram e muitas outras estão acontecendo e tendem a piorar as questões climáticas, de aquecimento global e isso afeta diretamente a vida pessoal de todos. Então, aqui no Brasil, o caso das enchentes que a gente teve no começo do ano, no Rio Grande do Sul, imagina famílias polarizadas, separadas, numa situação de calamidade como aquela. Infelizmente, a tendência global é que esse tipo de situação piore. Então, pode ser que isso também faça com que a consciência vá voltando, de alguma forma, percebendo que existem laços que eles não podem ser rompidos e que, observando a política, ali os políticos não são amigos ou inimigos, eles são políticos, eles fazem alianças, alianças, quando é necessário que se façam alianças, quando há interesses que façam alianças. Então, talvez perceber um pouco disso faça com que as pessoas aprendam a lidar, porque chegar a situações de crimes, imagina, ameaças constantes. Políticos sempre foram ameaçados, as famílias sempre foram ameaçadas, mas esse número tão alto assim e da forma como tem acontecido, isso é perigoso. Então, que seja um momento em que isso esteja sendo um pouco amenizado, vamos ver. A doutora comentou em laços, laços familiares, laços afetivos, amorosos, e na abertura do programa eu falei sobre reconstruir esses laços. Então, quais recomendações a doutora enxerga como positivas para que as pessoas reflitam e reconstruam esses laços afetivos quebrados ou danificados, prejudicados por discussões políticas? Pois é, às vezes a gente fica falando de voltar num tempo, pode nem fazer muito sentido para uma parcela da população que é muito jovem e que é bastante afetada por esse mundo, até mais do que outros, porque é uma geração que nasce conectada, que entende que a lógica é essa que a gente tem no espaço virtual, então, para eles não tem para onde voltar, é o mundo que eles viveram. Por exemplo, eu sou professora, dou aula em universidades e especialmente os nossos alunos mais jovens, quando chegam, a noção que eles têm de política é de que a política é algo polarizado, é algo que é muito semelhante a uma guerra, que tem lados opostos, muito semelhante a uma novela, a uma disputa, que é matar ou morrer, o que a política não é, nem pode ser, isso não é política. Então, a gente vive em um ambiente em que isso se torna uma realidade, então, é construir daqui para frente, é pensar dentro desse contexto o que é mais importante, o que deve ser priorizado, não desprezar a política como uma variável importante, não. Acho que se é que vai ter alguma herança positiva desse momento que a gente vive hoje, dessa concepção de política em voga agora aqui no Brasil, é que seja a valorização da importância que a política tem na vida de todos, do vigiar o governo, os parlamentares, de observar o que o judiciário está fazendo, mas de uma forma que não seja por meio de perseguição, por meio de ataques ou algo nesse sentido, que faz parte da vida de todos e que precisa ser tratado como tal, porém, que não pode se sobrepor às suas interações afetivas, à sua família, às suas relações amorosas, às suas amizades, que as pessoas percebam que existem universos diferentes que se conectam, que se tocam, sim, mas que não podem ser afetados de uma forma tão brusca, de forma que prejudique um mundo que já está muito difícil por várias razões e que vai ficar mais ainda com as pessoas sozinhas, isoladas. Então, acho que muito nesse sentido da saber o que priorizar. A política é importante, mas ela não é tudo. E a política da forma como está, ela não é uma política, ela é uma guerra, ela é uma fantasia que vai se tornando realidade quase de um mundo distópico, que não pode ser o que predomina na vida e sociedade das pessoas. Então, priorizar outros laços afetivos, os mais importantes de fato, os mais próximos, até porque a gente tem muitos problemas atualmente com a questão da saúde mental. Isso tem sido uma das grandes discussões que vêm sendo feitas. Como ter saúde mental se o ser humano, ele é um ser social e ele está vivendo isolado, cheio de ódio, em um mundo em que a perspectiva de futuro, ela é, infelizmente, muito ruim. Não necessariamente esse futuro vai ser tão ruim assim, mas a expectativa, o que esses mesmos jovens, para quem eu dou aula e que entendem, que a maioria deles entende que a política é algo polarizado, porque é o que eles conheceram, a perspectiva de futuro para eles também é muito difícil. Então, como pensar no futuro e como ter saúde mental diante de uma situação como essa? E certamente os laços afetivos, eles vão fazer parte de uma possibilidade de reconstrução ou de, pelo menos, que isso seja amenizado, que as pessoas, elas passem a ter mais saúde mental, que elas recriem ou que elas criem laços e consigam, de fato, social, cultural, mentalmente, serem humanos, porque são características dos seres humanos todas essas. Que cheguem em determinado momento e pensem, até que ponto vale a pena manter essa relação distante com o meu ente querido, meu familiar, meu amigo, até que ponto isso está valendo a pena para mim? É nesse sentido, não é? Exatamente isso. E, doutora, a doutora até comentou, ah, se vai haver uma herança positiva desse momento tão dividido de política, discussões. Essa própria paixão que a política tem causado nos últimos anos, ela engajou mais o público. A gente pode considerar isso como um dos fatores positivos, esse engajamento novamente do público em relação ao político, um interesse maior na política? Pois é, vamos ver, né? Porque, por enquanto, os resultados, eles têm sido muito negativos. Olha os números que estão aparecendo aqui de crimes e de como as relações estão sendo prejudicadas. No futuro, talvez a gente tenha como saber se isso foi realmente positivo, porque como também a gente vive nessa era com tantas falácias, com tantas mentiras, com tantas destruições de imagens de pessoas, de partidos políticos, de lideranças, dos próprios agentes políticos, isso tudo é extremamente prejudicial. Então, é como se a gente tivesse um olhar para a política, que pode ser positivo, mas, por enquanto, a gente não pode afirmar, porque são muitos crimes envolvidos ali, de mentiras, de discurso de ódio, que depois vão se concretizando fisicamente mesmo, né? Mentalmente e sem chegar às vias de fato, como homicídios, isso já é extremamente prejudicial. Acabar com a vida de uma pessoa, soltando uma mentira sobre ela e viralizando. Isso é muitíssimo complicado, seja essa pessoa um político ou não. Então, dizer que isso agora está melhor é muito complicado nesse contexto. Mas que, de fato, a gente tem um foco maior na política. E quem sabe, ela sendo um pouco, essa polarização sendo um pouco menos exacerbada, talvez isso traga, sim, algo de positivo, né? Para a gente poder afirmar que é realmente positivo. A doutora considera que falta um discurso mais enfático por parte dos nossos líderes políticos hoje no país para que haja menos ódio, discurso de ódio, haja menos divisão política? Eles teriam esse poder. A questão é que, da forma como nós temos hoje, é o oposto que acaba sendo o interesse deles. Exercer poder no mundo contemporâneo é conseguir divulgar a sua imagem, se fazer conhecido, criar uma imagem usando dos recursos das redes sociais. Fora a parte do usar os recursos das redes sociais, isso sempre foi algo presente na política. O político precisa convencer, ele precisa criar uma imagem, ele precisa de visibilidade, popularidade. Mas, na era que nós vivemos, isso acontece de forma muito mais rápida com os escândalos, com aquilo que viraliza, né? Então, é exatamente esses escândalos, essas disputas, essas brigas que estão fazendo com que eles consigam se promover, de alguma forma, né? E isso, eu estou falando eles, mas estou generalizando, não é uma verdade que todos ajam da mesma forma, né? Mas, é uma realidade que, cada vez mais, isso é essencial, né? Que eles precisem viralizar para ficarem conhecidos e têm feito isso a qualquer custo, né? E quanto pior, quanto mais chocante for, melhor para eles. Então, esperar que eles tenham a responsabilidade do que deveria ser, né? De buscar uma sociedade mais coesa, mais justa, em que até as disputas que são essenciais no espaço público, elas aconteçam de uma maneira que seja razoável e que, de alguma forma, leve a algum lugar, que seria a responsabilidade mesmo desses políticos, parece ser exatamente o oposto do que é o interesse da forma como eles têm de se promover politicamente atualmente, né? Então, é uma contradição muito difícil. Seria a responsabilidade, mas, atualmente, é o oposto, que realmente tem contado, né? Doutora Aline Tomé, muito obrigado pela participação aqui no assunto de Estado. Imagina, eu que agradeço muito a possibilidade de discutir esse tema e eu espero contribuir para a vida das pessoas e das famílias com algumas reflexões a respeito disso. E o meu muito obrigado a você, que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br.tv ou também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo assunto de Estado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Aproveita e Legendas por Quintena Coelho Aproveita e Legendas por Quintena Coelho